Esse vídeo é um oferecimento Redbox Store A sua loja no centro do Rio E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje a gente vai fazer mais um review aqui no canal O jogo de hoje meus queridos Terraform Mars Lançado no Brasil pela Mipo BR Jogos Do designer Jacob Frachelius É um jogo de 1 a 5 jogadores Ele tem o modo solo E vai levar ali 180 minutos E as mecânicas são Gestão de mão, colocação de peças, jogadores com habilidades diferentes E seleção de cartas Antes de falar com ela do jogo Eu queria agradecer a Redbox Store Por ter dado moral pra gente aqui no canal E ter mané desse jogo pra gente poder fazer review Então se você trabalha no centro do Rio Vai na Redbox Store Tem jogatina na hora do almoço E toda segunda-feira depois do expediente Rola uma jogatina minoríssima lá Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é uma companhia que tem como objetivo Terraformar Marte Ou seja, transformar Marte num planeta habitável Então através da seleção das cartas Você vai construindo cidades, florestas Colocando os oceanos Aumentando a temperatura do planeta Aumentando o nível de oxigênio Enfim, fazer tudo o que é necessário Pra tornar Marte habitável No final, vence a companhia que conseguiu mais pontos de terraformação Vamos pro segundo bloco Onde eu mostro um pouco do jogo e um pouco das regras A primeira coisa que você define Você vai jogar com a corporação para iniciantes Onde cada jogador começa com 42 dinheiros E 10 cartas de pesquisa Ou se você vai usar uma das corporações que tem setup diferente Eu recomendo só usar isso aqui A partir da segunda partida Na primeira, joga com a iniciante Que fica mais fácil de entender A fase de pesquisa não acontece na primeira geração Mas a partir da segunda Cada jogador vai comprar 4 cartas E vai pagar 3 dinheiros Para cada carta que você queira ficar na mão Na fase de ação Você pode fazer até 2 ações Das 7 disponíveis Jogar uma carta na mão Pagando o custo dela E respeitando as condições Para ela poder acontecer Executar um projeto padrão Reivindicar o marco Caso você tenha atingido as condições dele Financiar um prêmio Realizar a ação de uma carta azul Converter 8 recursos de planta Num tile com árvore Ou converter 8 de calor Para aumentar a temperatura de Marte Quando você joga uma carta verde Você precisa pagar o custo dela Respeitar a condicionante Para poder ganhar o que ela tem aqui embaixo Aqui eu preciso pagar 13 de dinheiro E que a temperatura esteja A menos 4 graus Celsius ou mais Pela condição que está aqui Eu não consigo fazer Porque eu estou em 28 Menos 28 graus Celsius Mas se ela atendesse essas condições Eu colocaria a carta verde na mesa Ganharia 3 de produção de planta Então eu pego aqui minha plantinha E aumento para 4 Porque eu já tenho um voo a 4 E essa carta fica na minha mesa Porque ela me dá ponto de vitória no final E ainda me conta como uma planta Para requisitos de condição Para fazer outras cartas As cartas azuis também tem custo Que no caso são 10 moedas E 13% de mínimo de oxigênio Aqui no track de oxigênio Para poder fazê-la Só que quando eu faço ela Ela fica na minha mesa E aqui em cima passa a ser uma ação Que eu posso fazer no meu turno Quando eu gasto uma ação aqui Eu boto um marcador de animal nessa carta Porque no final do jogo Eu ganho um ponto de vitória Para cada animal que eu tenha Mas em compensação Eu perco 2 de produção de planta Porque os animais estão comendo Então eu diminuo a produção de planta Aqui no meu tablo As cartas vermelhas São cartas de evento São cartas que vão acontecer Alguma coisa na mesa E elas deixam de existir Porém você tem que deixá-las guardadas Porque elas podem dar ponto de vitória no final Essa carta tem o custo E aqui embaixo a penalidade dela No caso dessa Eu aumento o nível de oxigênio Removo 2 de produção de planta De qualquer outro jogador E ganho 2 de aço Essas cartas geralmente dão uma sacanagem Em algum amiguinho Depois da fase de pesquisa Nós vamos para a fase de produção Como é que funciona? Primeira coisa É pegar tudo que for de energia E converter em calor Depois você pega A sua produção de créditos Mais a sua pontuação Soma E é o quanto você vai ganhar de dinheiro Eu tenho 1 aqui E estou com 20 pontos Eu vou ganhar 21 megacréditos E coloco aqui Produção de aço É 1 Coloco 1 Eu tenho 1 de produção de titânio Coloco 1 marcador Tenho 2 de produção de planta Coloco 2 marcadores Tenho 1 de produção de energia E 1 de produção de calor Esses são os recursos Que eu vou ter disponíveis Para a próxima geração Quando uma carta Pede para você colocar Um tile de água Você só pode colocar Nas áreas que tem Marcação de oceano A não ser que a carta Diga o contrário Quando você coloca um tile Ele entra no local E você ganha os recursos dele E ele te dá bônus Para tiles que estiverem em volta Os tiles de floresta Podem entrar em qualquer lugar Da mesa Desde que você já não tenha Um tile na mesa E é o mesmo esquema Você colocou Ganha o que estava no marcador E você coloca um cubinho seu Para saber que ele é seu Porque isso vale ponto No final do jogo Quando você coloca um tile de cidade Você coloca um marcador nele também Para saber que essa cidade é sua E porque ela vai te dar ponto extra Para florestas que estiverem em volta dela Existem outros tiles especiais Que vão entrar em jogo De acordo com as cartas Que vocês utilizarem O jogo termina Quando o nível de oxigênio Chegar a 14% A temperatura chegar A mais 8 graus Celsius E todos os tiles de oceano Estejam no tabuleiro Vamos agora Para as considerações finais Qual é a minha dica Para quem vai jogar Terraform em Março Para a primeira vez Se no grupo Todo mundo estiver jogando Para a primeira vez Eu recomendo Que vocês usem As cartas de corporação iniciante Todo mundo vai ter As mesmas vantagens E desvantagens no início Isso é bom Para fazer o jogo Fluir um pouco mais rápido Mas depois da primeira partida Ou se no grupo Já tiver pessoas Que já jogaram o jogo Joga com as cartas de corporação Para o jogo poder ficar bem melhor E outra coisa As cartas tem condicionantes De acordo com o nível de oxigênio E temperatura Se você conseguir segurar as cartas Para no final do jogo Quando conseguir alcançar O nível de oxigênio E temperatura suficiente Para fazê-las Isso é muito bom Porque você pode dar uma disparada Na pontuação final Que pode fazer de você O vencedor da partida Então não se preocupa Se no início Você ficar um pouco mais para trás Mas se você tiver essas cartas De evolução lá na frente É sensacional Antes de dar minha nota E falar o que eu achei do jogo Eu preciso dar a cara tapa aqui Quem me conhece Sabe que eu não curto Essa parada de comprar Insert personalizado Para mim, meu amigo Se é para gastar dinheiro Com o insert Junta e gasta dinheiro Com o jogo Mas quando eu falei Que eu ia jogar Terraform Mars Os amigos meus viraram para mim E falaram Meu irmão O insert da Bucaneiros É fundamental para esse jogo Eu realmente comprei Foi lá na Game of Boards Que era o único lugar Que tinha o insert E comprei para poder jogar E o porquê disso? Se você viu o bloco 2 Você viu o insert funcionando Encaixando as pedrinhas ali E colocando as pedrinhas lá Mas no jogo normal Só vem essa cartolina aqui E você tem que colocar Os quadradinhos aqui em cima Amigo, se esbarrar Vira uma zona Lá no bloco 2 Mas você viu o que você marca aqui O quanto você produz E o que você tem produzido Se isso embaralhar, meu amigo Porra, tu não sabe o que é dinheiro Não sabe o que é titânio O que é ferro Tu acaba se perdendo Então para mim Foi um grande investimento Comprar esse insert da Bucaneiros Eu continuo pensando Que insert personalizado Não vale a pena Para tu gastar dinheiro Mas no Terraformer Mais virou obrigação Bucaneiros Se puder mandar o de acrílico Para a gente Enfim Fica mais uma dica aí Para você que for jogar Terraformer Mais Até 9 Para o Terraformer Mais Ele chegou a abalar a relação Com alguns jogos Do meu top 10 Ou seja Para mim Ele é jogão Até o momento Na minha humilde opinião É o melhor lançamento Nacional do ano Vai figurar Facilmente No top 5 Dos melhores jogos Que eu joguei em 2017 O esquema do drafting Que você não tem limite De cartas para ficar na mão Onde você pode fazer Um planejamento A longo prazo Para esperar a temperatura A temperatura aumentar E o nível de oxigênio Se estabilizar É bem bacana Na partida que eu joguei Eu comecei muito atrás Os outros jogadores Começaram a fazer um monte de coisa Produzir um monte de coisa E eu fiquei quietinho ali Mas eu fiquei com cartas Mais para o endgame Quando o nível de oxigênio Chegou a 9% E a temperatura chegou a 4 graus Aí o Fabrício brilhou Eu comecei a produzir animais Comecei a ganhar ponto de vitória Para cada animal produzido E atropelei os caras Então eu curto muito jogo assim Onde você pode mudar O cenário da pontuação Durante a partida Você não precisa começar Bem redondinho ali Senão lá na frente Você não consegue virar É um planejamento Que você vai fazer Ou para ganhar muito ponto No início E tentar segurar lá no final Para não deixar ninguém te passar Ou começar devagarzinho E se preparar Para dar um sprint Na reta final Foi o que eu fiz E foi muito sucesso A arte do jogo está legal O nome das cartas Te põe no mundinho O zombie jogou comigo E ele falou assim Cara, eu estou me sentindo Dono de uma corporação Terraformando Marte Com as cartas que você usa Você aumenta a poluição Aí aumenta o calor Você faz efeito estufa Você protege os animais Cara, é sensacional Eu só joguei duas partidas dele Uma com carta de iniciantes E outra com carta de corporação Eu quero jogar mais Para ver se ele vai entrar No meu top 10 E eu estou sentindo O cheirinho que alguém Lá do meu top 10 Vai sair Para ele entrar no lugar Então rapaziada Se você gosta de tile placement Com compra de cartas E fazer esses cumbins de cartas Terraform Marte É obrigação Na sua coleção Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Eu quero agradecer mais uma vez A Redbox Store Pela moral que deu para a gente E Mipo BR Leia o nosso e-mail aí Para a gente poder fazer O top editoras Vocês mandarem os joguinhos Para a gente Para a gente poder fazer Uma ação promocional legal E todo mundo ficar feliz Curte Escreve nos comentários O que você achou De Terraform Marte Compartilha para ajudar Na divulgação Se inscreve no canal No Youtube Se inscreve no Instagram Curte a página Do Aftermet no Facebook Um forte abraço E valeu E valeu